Gente, mas tá quente, né? Bom dia, amorzinho! Máxima de 38 graus e a gente chega pra esquentar ainda mais esse clima. Me desculpem, eu nem me apresentei e já fui falando sobre o clima. Que mania a gente tem, não é? Mas hoje eu vim aqui pra falar sobre outra coisa. Talvez você não lembre, mas chegou o meu aniversário. Tenho orgulho de dizer que tenho 109 anos. Tudo bem, eu sou do tempo que aqui era tudo mato. E, graças a você, ainda tenho muitas árvores. Eu nasci ali no cabelo seco. E não é que os cabelos cresceram e se espalharam por todos os lados? Quando eu era jovem, tudo era diferente de como você me vê hoje. Mas uma coisa continua igual. A alegria no sorriso das pessoas. Fui batizada como capital do ouro e da castanha. De fato, até hoje as riquezas continuam por aqui. Tive muitos filhos e adotei outros tantos. Não que eu queira me gabar, mas tenho muitos filhos artistas que só me dão orgulho. Eu sei, também não sou perfeita. Às vezes os meus rios até transbordam. Mas no verão, eles fazem a alegria de muita gente. Eu sempre procurei evoluir e me tornar moderna. Sem perder a qualidade da minha juventude. E se você perguntar como eu me sinto hoje, eu posso garantir que me sinto muito bem. Podem até me achar temperamental por esquentar tanto. Mas quem me conhece de verdade, sabe que esse é o meu maior charme. E olha, depois de tantos anos vividos, se eu pudesse te dar um conselho seria Beba bastante água e use protetor. O dia pode ser quente. Uma homenagem aos 109 anos de nossa querida Marabá. Oferecimento Sinobras, construindo relações para um Brasil mais forte. Fibralink, muito mais que internet. Claritiano, Colégio Afazendinha, 40 anos em Marabá. Câmara Municipal de Marabá. Uma produção do Grupo Correio de Comunicação. Uma produção do Grupo Correio de Comunicação.